Meu nome é Emanuel Bapê, sou do treino sub-11, eu treino no Lechevas, comecei a gostar do futebol e gostei. Eu moro no Campina Grande, Paraíba, no bairro de José Pinheiro. Quando eu comecei a jogar a bola eu tinha seis anos na escolinha do Lechevas. Com o treinador Renato Pato, fui depois com sete anos eu subi para o Campestre. Com o treinador eu fui subindo no sub, foi quando eu subi nove, eu fiquei com o treinador Marcel Ícaro. Depois de um tempo eu vim para a escola do 13, para a base do 13. Eu fiz uma avaliação e passei. Essas competições que eu participei esse ano pelo 13, elas foram muito boas. A gente conseguiu ser campeão, a gente disputou, disputou o três. Na Copa do Sertão, em Caruaru, Copa Caruaru e em Guarabi e a Copa Otabajara. As três a gente conseguiu ser campeão e eu fui artilheiro. É, né, quando a pessoa for um gol, a gente fica muito alegre, corre, vai e comemora com seus amigos, é muito bom. O que eu sinto quando eu sou artilheiro é um clima de muita felicidade. Eu fico orgulhoso por mim mesmo de eu ter jogado bem, ter feito gols. É isso, a camisa que eu jogo, o time. Para mim, eu gosto muito de usar essa camisa, que é um dos maiores times da Paraíba. Eu gosto muito de usar ela. É um grande orgulho ficar usando ela, o tamanho do time, a grandeza. Assistir os jogadores do 13, que eu mais gosto de ver jogando, e amado, e jefinho. E jogando no 13, no estado lotado, seria muito alegre, eu ia dar meu máximo. O time é muito grande, eu fico muito alegre, e por isso eu jogo toda a minha raça. Não, meu nome é Manuel Felipe Mbappé, é apelido. Como surgiu esse apelido? Esse apelido surgiu quando eu comecei a jogar, o meu treinador, Renato Pauco, me colocou com esse apelido. O meu sonho é virar jogador profissional. Não, né, eu nunca tinha trocado uma bola, foi quando eu entrei com seis anos. Meus pais me incentivam muito. Eles me incentivam muito. Volto para o meu jogo, os pais dito o pai para o meu jogo. Como eu me sinto, meu pai assistindo o meu jogo, eu me sinto alegre, orgulhoso para o meu pai estar assistindo o meu jogo. Eu sinto, 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 fico com muita vontade de fazer gol para dedicar meu pai e a minha mãe. E fazer treino no Bahia foi muito bom. Eu me dediquei muito e consegui passar nesses testes. O treze me deu espaço para me jogar futebol. Foi o treze que me deu esse destaque e fez eu fazer o teste no Bahia e eu passei. Obrigado, treze. Me fazem parte do maior da Paraíba. O nosso futuro está aqui.